Boa tarde pessoal! Beleza? Boa tarde pessoal! Trabalha comigo rapaziada! Vamos que vamos! Rapaziada, troquei de viseira do capacete então vamos voltar com os motovlogs Vamos pra cima hein! Vamos pra cima, vai dar tudo certo! Falou Tio! Olha o que vamos! Isso aí é louco! Parece que eu tô sem viseira mano! O negócio é transparente mesmo! É até bom rapaziada, porque... Já vai escurecer mano! Não enxergo nada! Já tá dando certo pra direita! Isso aí é louco rapaziada! A viseira desse capacete aqui original é R$ 300 Eu achei um por 250 e falei não! Muito caro! Vou pegar esse aqui mesmo! Deus nos abençoe e nos proteja pessoal! Vocês vão ver a diferença pra quem me acompanha faz tempo aí no canal, viu nos motovlogs né? Vocês vão ver a diferença! Entre você tá a 100 por hora numa 150 e a 100 por hora numa 250 É absurdo rapaziada! E aí? E aí? E aí? E aí? Pra cima hein? Aqui é só pra sair dessa entrada tá ligado? Depois eu já diminuo, vou tranquilo! Tchau, tchau. E é isso rapaziada, vamos pra cima, é, talvez sabadão vou gravar um projeto, logo logo vai estar no canal aí, vamos ver se vai dar certo, domingão vou fazer um rolezão de moto com meu irmão, com a minha esposa, a gente vai lá pra Aparecida do Norte, vai ser da hora mesmo. Tchau. 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 A carreta querendo fazer ultrapassagem aqui ó, aí aqui a gente já vem como, já sai de perto pai. Tá ventando bastante mano. Tchau. É assim rapaziada, é que a gente finaliza o dia mano. Cê é louco. Boa troca tá, tá o pelo. Tá o pelo do carneiro mineiro. Ó o Fusquinha. Tchau. 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 E aqui vem uns caras rápidos, hein? E aqui vem uns caras rápidos, hein? E aqui vem uns caras rápidos, hein? Essa parte é foda. E aqui vem uns caras rápidos, hein? E aqui vem uns caras rápidos, hein? E aí? 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 Rapaziada na câmera aí tá parecendo que tá bem escuro mas não tá não mano mas por conta da resolução da câmera do É que tá de boa ainda 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 Vixi Ah, pulas Vixi 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 Era isso, rapaziada Mais um vídeo Fechou É que tá de boa ainda